Do outro lado, se puro, porque nós... Passa de mim, sarra de mim, joga um pouquinho e você dá pra mim Passa de mim, sarra de mim, joga um pouquinho e você dá pra mim Passa de mim, passa de mim, joga um pouquinho e você dá pra mim Passa de mim, passa de mim, passa de mim